A gente está aqui com o James Camargo, Head de TI Corporativa e Novos Negócios da Natura. James, a gente acabou de acompanhar aqui um papo seu com o pessoal da SAP, falando da jornada de nuvem, jornada para a nuvem da Natura. Eu queria que você comentasse para a gente o que motivou essa jornada inicialmente. Bom, Fábio, o que motivou nossa jornada foi, obviamente, a gente conseguir trazer o novo RP para o grupo, substituir a obsolescência que nós temos hoje, simplificar os processos da companhia. E para isso, a gente resolveu, obviamente, criar um template de negócio único que usasse a tecnologia RISE da SAP por detrás dela, para conseguir conectar e sinergizar todos os negócios do grupo. A ideia é simplificar o que vocês tinham antes, porque a gente está falando de um ambiente super complexo, não é isso? É simplificar, ser mais rápido, obviamente, no time to market para aplicar a transformação digital, que é composta de outras soluções que se acoprem nesse ambiente que é bastante complexo. E, obviamente, está up to date com toda a tecnologia da SAP para que a gente possa usar o melhor das inovações da SAP que ela dispõe no mercado. E qual o status dessa jornada hoje, James? Bom, nós começamos pelo primeiro país, agora em outubro deste ano, daqui a alguns dias, a gente vai dar go live no primeiro país, que já traz com ele um template da toda a Natura e o seu negócio em si funcionando, já com a S4 e as soluções satélites conectadas a esse ecossistema. Na sequência, nós estamos, e em paralelo, estamos trabalhando com o Brasil, que é o nosso maior negócio hoje na Natura, e pretendemos dar go live no Brasil no final de 25. E você já, você comentou que o projeto já está em andamento em outros países, você já apurou alguns benefícios em relação a essa mudança? Sim, nós já temos uma unidade que é a TBS do México rodando com S4 HANA em cloud, e é muito nítido os benefícios, principalmente no time to marketing, ou seja, na velocidade com que a gente consegue acoplar coisas nesses ambientes, e mais do que isso, a facilidade de atualização desses ambientes. Hoje, a gente praticamente não consegue atualizar um RP complexo, sem grandes projetos, morosos, etc, para o negócio, inclusive. E com a tecnologia RISE e Clowning da SAP, desde que a gente mantenha o Clowning, obviamente, saudável, essa atualização acaba acontecendo em uma ou duas semanas, para esse porte de negócio que nós temos hoje. Então, para mim, isso já é um baita benefício, que comprova o sucesso do RISE e da SAP. E, assim, você tem esse projeto em andamento, mas você tem que olhar para o futuro também, né? Que perspectivas vocês têm de implementações futuras? Quer dizer, para onde caminha a área de TI da Natura hoje? Bom, a área de TI da Natura, ela tem o foco agora de colocar esses grandes projetos estruturantes para rodar, né? Ou seja, basicamente, o RP, que é a camada de base de tudo isso, né? Com as soluções satélites. Muitos deles são projetos estruturantes para o grupo, né? Trazem lá projetos como de logística, de planejamento, né? De organização de master date. E outros projetos que virão na camada de banking, né? Que é uma parte importante do grupo hoje, que a gente está investindo muito em tecnologias de banking. E também de camadas de omnichannel, né? Que são camadas de marketplace, de varejo, etc. Inteligência artificial permeando isso tudo? Tudo, fundamental. Isso é parte do jogo do nosso DNA. Sempre fazer, colocar uma pintada de tecnologia, usar o IA onde for possível. Aliás, o IA tem contribuído muito, né? Em todas as áreas possíveis, não só em tecnologia, mas em qualquer área de negócio. Mas em tecnologia muito mais, né? Com a IA generativa, a gente faz desde código, há reportes executivos, etc. Uma facilidade imensa hoje. Mas é necessário estudar, aplicar sem medo de ser feliz.